Música Olá sim, todos bem vindos às lives de hoje Hoje é sexta-feira e tem live para você curtir aqui no Youtube E também em outras plataformas Se faltou alguma live, comenta aí, deixa aí nos comentários Sem mais delongas, vamos conferir as lives de hoje Às 19h teremos a live com o DJ G-Sample Aqui no Youtube, às 19h E o link vai ficar aqui na descrição Para você acessar cada uma das lives de hoje Confira a próxima E às 21h teremos a live com Ana Muniz No site do Show-in No site oficial, Ana Muniz Às 21h, o Show-in Confira a próxima Também teremos Luan Santana Último episódio no Shoptime Às 20h com Luan Santana E Thalita Carvalho, aqui no Youtube, às 20h No canal Shoptime E o link vai ficar aqui na descrição Confira a próxima live de hoje Também teremos fofoca Você que gosta da fofoca Também teremos a live Hora da fofoca, às 20h, aqui no Youtube Confira a próxima Sandro DJ Às 22h com Sandro DJ Também aqui no Youtube Vamos para a próxima live de hoje Também teremos Tereza Cristina Às 22h30 E no Instagram Tereza Cristina E aí, faltou alguma live? Se faltou alguma live, comenta aí Deixe aí nos comentários Com o nome do artista Que é para todo mundo ficar sabendo Sejam muito bem-vindos E até a próxima Me segue lá no Instagram Júnior Divulgações Oficial E aí, faltou alguma live de hoje Se inscreva no canal Se inscreva no canal